Olá meu povo, boa noite, boa noite meu povo, tudo bem? Boa noite a cada um inscrito no meu canal, Iria Aldo Zidói, meu dia de hoje, tá? Hoje é dia 24 de 2024, isso, hoje é dia 24 de julho de 2024, pessoal, é isso aí. Eu quero agradecer a cada um inscrito no meu canal, né? Como eu sempre tenho falado que esse canal não é meu, é de vocês, né? E vim aqui gravar esse vídeo, né? Um pequeno vídeo, né? Pra mostrar pra vocês aí, tá? Porque tava um pouco ansioso aí pra receber, né? Que eu tava querendo receber, né? Apesar de... Tive um problema no canal, tive um problema no meu canal aí, né? Ainda não tá bem resolvido ainda tudo, né, pessoal? Mas eu tava quase resolvido. Tive um problema no meu canal, né? Em seguida também o meu celular deu problema. Travou, queimou a placa, né? Eu tive que trocar, fiquei 4, 5 dias sem o celular. Como vocês sabem, eu gravo no celular, né? Então eu... Fiquei aí um pouco meio triste, né? Meio perrengo, né? Mas voltei a me alegrar de novo, graças a Deus, tá? É... Com essa notícia que eu recebi sexta-feira, né? Recebi essa notícia sexta-feira, né? Quer dizer que chegou aqui, né? Na carta do correio, a minha carta do Google Adicenso, né? Aqui ela, ó. Tá vendo, ó? A carta do Google Adicenso, chegou. Tá vendo, ó? Olha aí, ó. Chegou no meu endereço. Iria Aldo de Dóia dos Santos, rua Três Irmãos, número 35, Vila Yolanda 2, São Paulo. São Paulo. Tá, pessoal? Chegou, ó. Tá lacradinha. Tá vendo, ó. Tá lacradinha. Não abri ela ainda. E eu achei por bem abrir aqui na presença de vocês. É. Achei por bem abrir aqui na presença de vocês, né? Que vocês... Faz parte... Vocês... Faz parte disso aqui comigo, né? Dois anos de canal. E... Daqui a pouco eu vou fazer uma live, né? Daqui a pouco. Vou fazer uma live em agradecimento, né? Dois anos de canal. Tô fazendo hoje. Pelos... Dois mil e trezentos inscritos. Tem dois mil e trezentos e nove inscritos, né? Mas eu falo dois mil e trezentos inscritos já. Graças a Deus. E graças a vocês, né? Que não é vocês, né? É... Junto com a gente aí, ó. Deixando aí o seu joinha. Compartilhando o vídeo. Nos ajudando aí. Visualizando. Indicando o nosso canal pra outras pessoas. Outros canais, né? Quero agradecer muito. Aí o Severino Muniz, né? Que é o canal... Coisa do Sertão Vogue, né? Conheci ele aí. E depois que eu conheci ele aí também, eu... Vem trazendo assim uma boa interação com ele. Tá? Não ele também. Tem outros. Tem muitos aí, né? Tem bastante gente conhecida aí no canal. Que também tem canal, tá? Até o meu irmão também. Tem... O canal dele é coisa... É... Nordestino Sonhador, né? Isso, meu irmão. Ailton. Ailton Dias. Aquele abraço, meu irmão. Ailton. Deus abençoe a Pai do Seu Jesus, tá? Tem Eliseu. É Francisco Eliseu, pessoal. Francisco Eliseu também. Tá aí, junto com nós. Pessoal, tem tanta gente, viu? Tanta gente que nos... Tá junto com nós aí. Fazendo essa parceria aí. Tá? Ouviu se eu consigo citar aqui o nome de alguns, né? Tá? Tem bastante gente novo, tá, pessoal? É Riqueza do Nordeste, tá? Um abraço. É Relíquia do Nordeste, um abraço, tá? Riqueza do Sertão, aquele abraço, tá? Todos são um canal, pessoal. Neta Mela é canal também. Moraes na BR é canal também. É Dia a Dia com Você também é um canal. Pretinha, tá? FHM Reciclagem é um canal também. Foco, Dinâmica em Foco também é um canal do nosso amigo Francisco também, tá? Pessoal, também tem bastante canal, pessoal. A gente, no momento, a gente não lembra muito, né? Tem... TK... TK... TNK... T... Não, NTK, oficial com dois S, também é um canal. É um canal, pessoal. Tá? É de salário do Vietnã, tá? NTK, oficial. É um canal também. Nos segue aí. Deixa o seu joinha. Tá? Tá conosco aí sempre, tá? NTK. Tem vários canal aí, pessoal. Que a gente... Primavera Volgri também. Aquela Brata, os abençoem, tá? Vida da Silvana também, tá? É... Pessoal, tem bastante canal, tá? Tem bastante canal. Tem Jaqueline, tá, pessoal? Jaqueline. Tem bastante canal novo aí, pessoal, que eu não devorei o nome ainda. Eu tenho que marcar num papel, tá? Isso. Tem o meu amigo também, é... É... Manoel Ferreira, tá? Manoel Ferreira. Tá, pessoal? Tem bastante gente. Tem meu amigo também, me coterrando, também é... Zé Maria, do canal As Aventuras de Zé Moura. Pessoal, enfim. Tem tanto canal aqui, se eu for pra falar aqui, o vídeo vai ficar muito longo, tá? Eu não quero que esse vídeo fique longo. Todos aqueles, enfim, que me seguem e tá aí com nós aí. Meus amigos feirantes, olha aí, sem comentário, olha. Sem comentário, tá? Sem citar nome, que eu vou esquecer o nome de vocês. Eu não tô lembrando agora, então, olha. Só um abraço, tá? E o Bruno também, do Pescado Isabelo. É Dona... É... Sandra Grigori também. Tem bastante gente, pessoal. Bastante gente que apoia a gente aí, dá uma força pra gente. É tanta gente que eu não tenho como falar o nome de todos, tá? Mas eu quero agradecer e abrir essa carta aqui junto com vocês, ó. Eu vou abrir ela aqui. Eu não vou deixar o vídeo muito longo, tá, pessoal? Tô abrindo a carta, tá? Tô abrindo ela. Tá? E vou mostrar pra vocês, tá, pessoal? Eu não sei o que tem aqui dentro, o que tá escrito aqui dentro. Não sei, tá, pessoal? Não sei. Ah, tem outra. Não sei. Eu preferi abrir. Eu preferi abrir, pessoal, na presença de vocês. Porque vocês também, tá, pessoal? Faz parte disso daqui, tá? É, meu povo. Muito obrigado, viu, né? Opa, deu aqui uma oraçãozinha aqui, né? Opa. Isso. Abri. Tá. Olha ela aqui, pessoal. Eita, olha ela aqui, ó. Tá? Aqui tem o nome aqui, pessoal, que eu não posso mostrar, tá? A carta, ela vem assim, ó. Tá? Dá pra vocês verem daí, ó. Aqui é a carta, ó. Tá, ó. Tá vendo? Aqui é o nome do Pim. O nome do Pim vem aqui. Tá, tá, minha mão aqui, ó. Aqui é o nome do Pim. Aí aqui, pessoal, tem o meu... O meu dado aqui, ó, né? Aqui tem como fazer, ó. Tá, ó. Faça login na sua conta do Google AdSense, tal. Ou do Google para o YouTube, tal. E vai para pagamento, tal. Aqui tem como de canturinho, como que faz o procedimento, tá bom, pessoal? Não vem muita coisa, não, mas tá aqui, ó. Isso aqui é a minha carta, tá bom? Do Google AdSense, chegou. Graças a Deus, graças a Deus e graças a você, tá? Eu vou ler aqui algumas coisinhas aqui. Vou ler pra vocês, tá? É Google AdSense. Seu Pim, número de identificação pessoal, tá? Tá? Nome de identificação pessoal, bem-vindo à sua conta do Google AdSense. Ou AdSense para o YouTube. Ainda não está configurada para receber pagamento. Siga as instruções para verificar seu endereço, tá? Instruções. Faça login na sua conta do Google AdSense ou do AdSense para o YouTube. 2. Vá para pagamento e depois verifique. Insira seu Pim e ligue e clique em enviar. Veja mais informação aqui no site do Google AdSense, tá? Aqui é o seu Pim. Este código é exclusivo da sua conta e do seu endereço de pagamento que você quer verificar. Não ou compartilhe com ninguém e saiba que o Google nunca ligará para você solicitando seu código. É isso que vem escrito aqui, pessoal. Já liguei, já falei tudo para vocês, tá bom? Então, a veiculação de anúncio na sua conta será interrompida se você não usar seu Pim para verificar seu endereço até 4 meses. Na verdade, os meus anúncios já foram interrompidos. Já foram interrompidos. A partir do momento, pessoal, que eles mandam você verificar lá e você fica agora nessa carta, na verdade, os seus anúncios já foram interrompidos. Os meus anúncios já foram interrompidos. Eu não estou gerando receita. A partir do momento que eu colocar lá esse Pim vai começar a gerar receita, tá? Pois é, pessoal. É isso aí, tá? Até uma boa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um nesse dia de hoje, tá? Muito obrigado por este momento comigo aqui, tá? E só quero agradecer de coração. E agora nós vamos fazer mais vídeo, 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 compartilhar e compartilhar e interagir mais e mais, tá? Aqui na carta aqui, no Dereze Devolução, está assim, ó. Google, se não entregue, se não entregue, por favor, devolva a Avenida Vital Brasil, Butantan, São Paulo, São Paulo. Aí aqui tem um código, etc, etc. Tá bom, pessoal? Pois é isso aí. Minha carta do Google AdSense. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, tá? Show! Tchau, meu povo! Boa noite!